A Fundação Oceano Azul é hoje uma realidade. Ela nasce da vontade da Sociedade Francisco Manuel dos Santos de ser um participante ativo nas grandes questões do século XXI. Não temos dúvidas nenhumas que o debate sobre os oceanos será central no que diz respeito ao desenvolvimento humano e o seu ambiente. Nada como juntar a tradição de Portugal e a vontade de uma família em conjugar esforços para que este debate seja feito de forma racional e seja feito de uma forma apropriada. Esta é a origem da Fundação Oceano Azul. O Oceanário representa para nós um compromisso. É fundamental lançar um novo debate sobre a conservação. É crítico criar uma nova geração que tenha plena consciência da importância dos oceanos no desenvolvimento do ser humano. Para isso, o Oceanário joga uma peça fundamental nesta nossa ideia. Aqui podemos ver a riqueza, a diversidade e a importância de tudo quanto está por baixo da linha do mar. Bem-vindos à Fundação Oceano Azul. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.